A Ilda Husty foi, aliás, ela para mim foi a maior escritora brasileira. Ela para mim está no mesmo nível de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Quissá ela seja mais potente do que eles, porque a Ilda, além de ser uma grande ficcionista, poeta, ela também foi uma grande dramaturga, cronista e um artista visual. Essa escritora, ela é o Jamie Joyce da língua portuguesa. E eu tinha lido que o Samuel Beckett, o dramaturgo maravilhoso, tinha sido secretário do Joyce. Então, eu lá na minha inocência, adolescência, eu pensei, quando eu fizer 21 anos de idade, eu vou sair de Maceió e eu vou conhecer a Ilda Husty para ser o Beckett dela. E em março de 91, a Ilda me fez um convite. Ela disse, Ju, ela me chamava de Ju. Ela disse, Ju, eu queria te fazer um convite, uma proposta. Eu queria te oferecer três coisas, casa, comida e tempo. Eu só não posso oferecer dinheiro porque eu não tenho, mas você vai perceber com o tempo que o dinheiro é muito menos importante do que o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E foi assim que aconteceu. Foi assim que eu conheci e fui morar com ela. A ideia da mostra é justamente revelar as múltiplas facetas que a Ilda Husty, ela tinha enquanto viva. E também uma homenagem aos 90 anos do nascimento dela que se completa esse ano. E aí Obrigado.